Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, o amigo de sempre, Fabiano Cavalari, parece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro, todos vocês que estão conosco. Bem, apenas fazendo uma citação, perdão que a gente está ajustando aqui, tinha tentado gravar esse vídeo, deu problema técnico, fui tentar gravar de novo, aí acabou a bateria, a lanterna piscando, enfim. Mas é o seguinte, o Procon tinha alertado, se não me engano, o Procon de São Paulo, através do seu Fernando de lá, por sinal, um vídeo dizendo que se você, aliás, um novo golpe na praça, o mais absurdo que isso possa parecer, se você receber uma ligação, sendo o seu próprio número, é, por incrível que pareça, se você receber uma ligação no seu celular, você vê no visor que é o seu próprio número, não atenda, porque são golpistas, pessoas querendo pegar o seu telefone, pegar os seus dados, roubar os seus dados, roubar os seus dados. Então, não aceite, detalhe, eles precisam de apenas 10 segundos para que isso aconteça, então não atenda de forma nenhuma. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Chique na bota, até a próxima. Uou! Obrigado.